Na última sexta-feira eu estive no Rio de Janeiro para participar de um evento da Petrobras, eu vou fazer um vídeo inclusive contando detalhes sobre isso aqui muito em breve, e neste evento o presidente Lula voltou a deixar claro para o Estado de Israel que não tem desculpa, que não tem perdão, que ele sabe o que ele falou e que não coloquem na boca dele ou na entrevista que ele deu o que ele não falou e deixou claro mais uma vez que o que está acontecendo na Palestina pelo Estado de Israel é um genocídio. Bora falar um pouco mais sobre isso porque eu tive muita alegria em estar presente nesse evento na sexta-feira e ter ouvido isso na boca do presidente da República. Bora para o vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo porque se deixar lá para o final você esquece, e queria pedir a você também se puder colaborar com o nosso trabalho que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente e se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que está aparecendo aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Hoje eu quero falar com vocês sobre uma declaração que o presidente Lula deu na última sexta-feira no MAM, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro onde eu estava presente e participei mais uma vez de um momento histórico no nosso país eu tive participação em vários eventos históricos de 2018 para cá eu tenho muito orgulho de falar sobre isso como historiador e estava presente no ato lá no Rio de Janeiro, da Petrobras, melhor dizendo, né fazendo um anúncio ali junto com a ministra Margarete Menezes o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats a ministra Aniele Franco também estava presente ali o chanceler brasileiro Mauro Vieira a primeira dama, Jair Jair da Silva e outras figuras que estavam presentes também e lá foi anunciado investimento em cultura que eu vou trazer para vocês no vídeo muito em breve aqui que inicialmente será de 250 milhões de reais mas que pode chegar a 400 milhões em 2025 e eu fiquei emocionado e me chamou bastante atenção o momento em que o presidente Lula textualmente falou que não iria abrir mão da dignidade dele por falsidade porque o que estava acontecendo no Estado de Israel na Palestina pelo Estado de Israel era o genocídio e que a entrevista que ele deu lá na Etiópia tem de ser interpretada pelo que ele disse e não pelo que o ministro de Israel tem dito que o presidente da república falou eu vou até mostrar aqui para vocês inclusive esse trecho da matéria que foi publicada aqui até no G1, né, que está aqui, ó após polêmica Lula volta a dizer que Israel pratica genocídio em Gaza deixa eu mostrar aqui, né, que eu gravei lá eu vou mostrar aqui para vocês, eu gravei isso aqui é a imagem feita por mim, tá e eu também legendei aqui para a gente entender um pouco mais vamos ouvir junto quero dizer para vocês que da mesma forma que eu disse com o Estado de Deus que não aceitava acordo para sair da cadeia porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade eu quero dizer para vocês agora eu não troco a minha dignidade pela falsidade e quero dizer para vocês que eu sou favorável a admiração do Estado palestino livre de toda a luta e o nosso Estado palestino viveu em harmonia com o Estado de Israel e quero dizer mais que o governo de Israel que está fazendo com o povo palestino não é guerra é genocídio que está matando mulheres e crianças ali estava escrito, né, que foi povo nordestino mas é o povo palestino porque na hora de fazer a legenda eu fiz essa legenda lá ainda, né durante o momento que estava acontecendo o evento eu já legendei para poder subir porque isso aqui eu sabia que era um momento histórico com a fala do presidente Lula e muita gente que não estuda política que não estuda ciência política que basicamente vai pelo oba-oba não conseguiu entender porque que o presidente Lula estava na mesma fala ainda, né porque que ele voltou a falar disso e porque que ele não pediu desculpa ele inclusive fez até uma crítica ali ao Conselho de Segurança da ONU, né que precisava incluir países de outras regiões do globo de outros continentes que precisava ter, né ver ali talvez a questão também dos votos de veto porque em tese não se resolve nada no Conselho de Segurança da ONU exceto se os países que tem poder de voto não quiserem vetar então a opinião da maioria não vale o que vale é a opinião dos países que tem direito de veto ou não e eu queria chamar isso para vocês para um ponto importante, né eu sou cientista político como vocês que me seguem aqui sabem muita gente que está chegando nova aqui talvez não saiba pensa que eu sou historiador apenas porque está aí o nome do canal é o historiador mas eu quero mostrar para vocês um ponto importante, tá esse material publicado aqui no G1 que foi assinado aqui pelo Pedro Henrique Gomes lá na sexta-feira ele traz aqui, além das falas do presidente Lula ele também traz aqui, ó a informação da vinda esse aqui é o material que foi publicado no Jornal Nacional a publicação da vinda do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, né o Antony Blinken e muita gente perguntou Carlito, por que será que o presidente Lula falou o que falou? tá aqui, ó que eu só adianto para vocês aqui porque são aqui que tomam copyright tá aqui, ó isso aqui é a repórter da Globo perguntando ao Antony Blinken, né sobre o que ele achava das declarações do presidente Lula e tá ali, ó Antony Blinken veja bem temos... deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, né pra ficar mais fácil pra gente entender veja bem temos uma discordância real sobre isso que teve suposta comparação do presidente Lula com o Holocausto a gente já sabe que não teve mas enfim ele disse que isso é uma discordância e que amigos podem ter discordâncias reais e profundas em questões que ele vai trazer ali pontuais, né tá ali, ó em questões pontuais cadê? em questões específicas e continuar a trabalhar em muitas outras coisas no que se une e aí ele disse que esse momento da fala do presidente Lula ele vai falar aí mais à frente foi motivado tá? foi motivado pela comoção que há com o que está acontecendo lá na Palestina nesse momento pelo Estado de Israel tá? isso tá bem claro aqui, ó que o momento da fala do presidente Lula foi motivado pelo sofrimento das pessoas que quer ver inclusive, né que essas pessoas vivem em paz assim como os Estados Unidos também querem, né então tá claro ali ele fala que a motivação do presidente Lula ter falado o que falou lá na Etiópia foi motivado pelo sofrimento das pessoas que ele tem visto na Palestina e que quer ver isso acabar assim como nós também temos isso também temos isto em comum e aí muita gente não conseguiu entender porque que o presidente Lula manteve essa fala e eu vou dizer pra vocês o que aconteceu teve uma reunião né, do presidente Lula com o Antony Blink que é secretário de Estado dos Estados Unidos da América e eu acho que eles conversaram sobre a questão da Palestina e de Israel evidentemente porque o próprio Estados Unidos da América nesse momento tá tentando ali meio que conseguir um cessar fogo também apaziguar as coisas porque isso tá impactando diretamente na possibilidade da reeleição do Joe Biden e o que que eu acho que aconteceu? Eu acho que o Antony Blink falou o seguinte presidente Lula em nome do governo dos Estados Unidos da América a gente tá aqui pra prestar apoio ao senhor só que nós não podemos falar isso publicamente nós não podemos falar isso publicamente porque somos aliados históricos também de Israel e é um conflito histórico importante para a eleição e para a diplomacia dos Estados Unidos da América nesse momento mas o senhor pode continuar falando se o senhor achar interessante que nós não iremos repreender o Estado brasileiro nós não iremos endossar a narrativa do Benjamin Netanyahu porque sabemos o que o senhor disse e sabemos o que o senhor não disse na hora que eu ouvi o presidente Lula falando sobre isso pra mim foi bem claro porque olha o que diz aqui na entrevista inclusive publicada no G1 o outro fragmento da fala dele eu gravei também isso só que não tá legendado o presidente Lula diz o seguinte não tentem interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia leiam a entrevista leiam a entrevista leiam a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro ministro de Israel o que está acontecendo em Israel é um genocídio são milhares de crianças mortas milhares de desaparecidas e não está morrendo soldado está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital se isso não é genocídio eu não sei o que é completou o presidente Lula e pra quem tá dizendo que o presidente Lula tá exagerando que não existe isso eu recomendo a leitura do artigo 6º do Estatuto de Roma que fala sobre crime de genocídio porque tem muito intelectual de internet aí que escrevem inclusive portais de notícias entre aspas importantes no nosso país dizendo que o Lula está exagerando ao falar sobre genocídio porque genocídio é quando um grupo intencionalmente quer exterminar todo outro grupo e na verdade não necessariamente isso porque no artigo 6º do Estatuto de Roma e no Brasil também sobre a lei de crime de genocídio deixar claro que é destruindo o todo ou em parte se você tinha mais de 2 milhões e meio de palestinos vivendo na faixa de Gaza hoje você tem 1 milhão e meio ou seja 1 milhão se evadiu mais de 30 mil foram mortos e hoje 1 milhão e meio tá constado na região de Rafah lá no sul da faixa da Palestina inclusive ali já tem até ameaça de bombardeio lá também muito em breve o que é que tá acontecendo é sim uma tentativa de genocídio porque sim são vários elementos que caracterizam o genocídio não é só o homicídio não tá colocar as pessoas em situação degradável que coloquem risco a sua vida que comprometem a sua capacidade física mental também pode ser entendido como uma tentativa de genocídio então pra mim a fala do presidente Lula não só a gente já tinha entendido que o mundo não tinha embarcado na ideia do Benjamin Netanyahu isso já tinha ficado muito claro pra mim e pra várias pessoas mas eu acho que depois da entrevista que o presidente Lula deu depois da fala melhor dizendo que o presidente Lula teve na sexta-feira após ter se reunido com o Anthony Blinken eu tenho certeza que ele falou pode continuar o que você tá falando que a gente entendeu e o que o Benjamin Netanyahu tá fazendo é prejudiciar inclusive os interesses dos Estados Unidos da América não se preocupe que ninguém vai abraçar essa narrativa dele de que o mundo precisa repudiar a fala que você teve porque você não teve nenhuma fala problemática e nem preconceituosa eu queria que você deixasse aqui embaixo o comentário de vocês pedir pra vocês compartilhar esse vídeo também se vocês puderem deixar um like tudo que eu falei pra vocês vai tá fixado aqui no primeiro comentário fixo porque como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada patativa do açaré até nosso próximo vídeo tchau 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 tchau